Então bora lá né papai, pra mais uma rodadinha né pô Começar pelo goleiro Rafael de São Paulo Pega o Curitiba em casa O Curitiba é igual a esse cachorro, que late late Mas não faz mal a ninguém Dá até pra dobrar aqui também na zaga pô Lucas Peralta de São Paulo Gustavo, vamos palmeiras Agora vamos pra lateral né Reinaldo do Grêmio, Marlos do Cruzeiro Tá jogando um bolão né velho Mas é ruim também tá jogando alguma coisinha Que a torcida do Cruzeiro que me desculpa velho Ô timinho desgraçado de ruim Você tá todo velho Agora vamos pro meio de campo né Gesto Flamengo até caia bem né Bem na porrada Se com o próprio companheiro de equipe Ele quebrou o nariz Imagina os adversários, o que não der fazer Você tá todo, tu é fora Não dá certo, não vou com os caras mais tranquilos Rafael Veiga do Palmeiras Ares do Fluminense E Cristal do Grêmio Agora vamos pro ataque né Gabigol Ah não Se nem a torcida do Flamengo Tá querendo ir lá Imagina aí o meu time Tô fora Vou de Luiz Soares do Grêmio Calério do São Paulo Fazer uma dobradinha E Lucas do São Paulo Porque é Curitiba morto Patrícia do Curitiba que me desculpa Você tá doido E o Tega Vai do Olival juntos mesmo São Paulo em casa Vem 3x0 Nem comemora É igual se eu esperar a mitada Vim papai